A Semana de Comunicação teve como destaque o jornalismo cultural. A repórter Rafaela Guiar entrevistou o jornalista Vitor Diniz. O jornalismo cultural foi destaque da Semana de Comunicação na Estácio, Novo Friburgo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, converso com o jornalista Vitor Diniz. Vitor, qual a sua opinião sobre o jornalismo musical diante da variedade das novas mídias? Olha, eu acho que hoje a internet é um catalisador cultural e para quem busca nova música é uma ferramenta importantíssima. A gente estava aqui hoje falando que era uma delícia entrar nas lojas de discos e ainda é. Das que existem, que você descobre grandes bandas ali. Eu cresci assim com essa cultura da loja de discos, o álbum, a cultura do álbum. Mas é inegável que a internet também faz com que a gente saiba o que está acontecendo em Manchester agora. Qual é a nova, próxima banda, como os ingleses falam. Qual é a melhor banda de todos os tempos. E para finalizar, qual seria uma música ou uma banda que definiria o pop mix para você? Essa é mais difícil, uma banda só. Eu acho que a banda que mudou a minha geração é o Desmits. Eu tenho 43 anos, então é a banda que mudou o jeito da gente. Eu falei muito da Hofstraede hoje aqui, que é a gravadora que lançou os Smiths, que é uma loja de discos maravilhosa. Enfim, eu acho que é a banda que fez com que a gente visse que é possível você ter um conceito bacana, você ter sempre boas ideias, você não abrir mão das suas ideias e ao mesmo tempo você ser super popular. Os Beatles fizeram isso, uma banda que levou a música deles para o maior número de pessoas possível, sem deixar de conferir a eles uma estética sofisticada, bacana. Para mim, o maior produto de arte que já existiu, as obras dos Beatles. Mas surgiram em 1962, debutaram em 1962. Para a minha geração é o Desmits, mas eu falaria que acho que o pop mix ficou mais linkado ali às bandas do chamado Britpop e Oasis. Inegavelmente também é a grande banda daquela geração e é uma das minhas paixões. Bom, Victor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, até a próxima. Rafaela Guiar para o Estácio Entrevista.